Salve, espectadores do canal! Você sabia que, entre as cerca de 800 mil mulheres que lutaram na Segunda Guerra Mundial pela União Soviética, algumas delas faziam parte de um regimento de bombardeio aéreo exclusivamente destinado a elas? Antes de falar sobre as mulheres lutando pela União Soviética na Segunda Guerra e as bruxas da noite, eu vou pedir que você inscreva-se no canal, porque eu preciso que o canal cresça para continuar motivado a trazer material para vocês. Logo que o ataque dos alemães e seus aliados contra a União Soviética começou, a chamada Operação Barbarossa, o número bastante expressivo de mulheres soviéticas se voluntariou para participar do conflito. No início, as mulheres eram normalmente treinadas como enfermeiras e desencorajadas a ingressar em posições de combate, por questões culturais. Mas a gravidade da situação obrigou ao país uma mudança de perspectiva. Em fevereiro de 1942, inclusive, um decreto colocou todas as mulheres entre 16 e 45 anos como passíveis de participação em suas mais diferentes formas de trabalho e de combate. Durante a Segunda Guerra, estima-se que cerca de 41% de todo mundo da área da física, 43% de todos os cirurgiões de campo, 43% de todos os assistentes médicos e 100% das enfermeiras no fronte soviético eram do gênero feminino. Essas enfermeiras, em geral, eram preparadas para o combate e não era incomum que elas realmente entrassem em combate. A linha que separava o pessoal não combatente no meio médico dos que entravam em combate era a tênue. As mulheres se destacaram em diferentes áreas do exército. Enfermeiras, atiradoras de elite, pilotos de tanques, aviadoras, muitas das quais foram condecoradas com a mais alta honraria soviética, a medalha de herói da União Soviética. E entre essas heroínas estavam as pilotos de avião. A formação de regimentos predominantemente femininos se deu principalmente pelos esforços da piloto Marina Raskova. Tendo formação em química, Raskova entrou para o Laboratório de Navegação Aérea da Academia da Força Aérea em 1931 e, em 1934, graduou-se como a primeira mulher soviética a se tornar uma navegadora de aviação. Tendo participado da quebra do recorde mundial de distância de voo junto a outras duas mulheres que pilotavam um avião chamado Rodina, foi condecorada pelo feito e adquiriu influência e popularidade como os oficiais do alto escalão do governo soviético. Fazendo uso de sua influência, Raskova conseguiu convencer Stalin a formar um regimento composto apenas por mulheres, tendo que ser dividido depois em três, dado o número de voluntárias. Marina morreu em 4 de janeiro de 1943 em um acidente causado por mau tempo, mas inspirou muitas mulheres a seguir carreira na aviação. Os três regimentos criados a partir dos esforços de Raskova eram parte do grupo de aviação 122 e não apenas as pilotos eram majoritariamente mulheres, como também navegadoras mecânicas, entre outras tarefas. O primeiro dos regimentos era o 15º-86º Regimento de Aviação de Combate, do qual, inclusive, fazia parte Lidia Lidviak, a maior aço feminina da Segunda Guerra Mundial, com 12 abates sozinha e mais 4 em grupo. Havia também o 15º-87º Regimento de Bombardeio Diurno e o 15º-88º Regimento de Bombardeio Noturno, do qual nós vamos falar nesse vídeo. O 15º-88º Regimento serviu entre 27 de maio de 1942 e 9 de maio de 1945, ou seja, até o último dia da guerra de acordo com a cronologia soviética, que aponta o dia 9 de maio como final do combate. E sua principal atuação consistia em bombardeios noturnos atrás das linhas inimigas. Sua missão era arrasar alvos estratégicos alemães, como depósitos de munição e combustível, alojamentos de infantaria, quartéis generais inimigos, veículos de apoio, pontes, entre outros. A taxa de baixos do regimento era de cerca de 27%, número alto, mas considerado normal para um regimento noturno. As pilotos do 15º-86º Regimento, o primeiro que eu citei, voavam no Yak-1, que era um avião moderno de combate que fez seu primeiro voo em 1940. As do 15º-87º voavam o PE-2, que era um bimotor de bombardeio eficiente que voou pela primeira vez em 1939. Por fim, as pilotos do 15º-88º Regimento voavam o Policarpov U-2, posteriormente renomeado Policarpov PO-2, um biplano leve, de baixo custo e com uma fuselagem feita majoritariamente de madeira e lona, desenvolvido em 1927. Nosso regimento era formado apenas por mulheres. Fomos para o fronte em maio de 1942. Deram-nos um avião PO-2. Era pequeno, de baixa velocidade. Voava sempre com pouca altura, várias vezes em voos rasantes, logo acima do chão. Antes da guerra, era neles que os jovens aprendiam a voar nos aeroclubes, mas ninguém podia imaginar que seria usado para fins bélicos. Era um avião com estrutura de madeira, todo feito de compensado, revestido de percal. Na verdade, de gase. Bastava uma queda para ele pegar fogo, e se reduzia a cinzas ainda no ar, antes de atingir o chão. Como um fósforo. A única peça de metal sólido era o próprio motor M11. Bem depois, pouco antes do fim da guerra, nos entregaram para quedas e instalaram uma metralhadora na cabine do navegador. Mas antes disso, não havia nenhuma arma. Eram quatro compartimentos de bomba, sob as asas inferiores e pronto. Agora nos chamariam de kamikazes. Talvez fôssemos mesmo. Sim, éramos. Mas dávamos mais valor à vitória do que às nossas vidas. O PO-2 atingia uma velocidade máxima de aproximadamente 150 km por hora, o que é muito pouco comparado com os aviões de combate da Segunda Guerra Mundial. Só para vocês terem uma ideia, os principais aviões de combate do período atingiam uma média de 500 a 600 km por hora. Isso em suas velocidades máximas. Como o alemão Messerschmitt BF-109 e o Supermarine Spitfire, da Inglaterra. O alcance do PO-2 era de cerca de 400 km e a altitude máxima de 3.000 m. E ele conseguia carregar pouco menos de 300 kg de carga. Ele era equipado com a metralhadora DTiOV DP calibre 7.62, com uma cadência de 600 tiros por minuto e com um carregador tipo tambor com capacidade para 63 balas. De acordo com a ex-combatente do 48º Regimento, Marina Tchechevna, para ela, e nós podemos supor que para a maioria dos pilotos, a obrigação de pilotar num PO-2 era desapontadora. No entanto, ainda que ele fosse um avião lento, a manobrabilidade dele era eficiente e a baixa velocidade facilitava a forma furtiva com a qual os pilotos faziam seu bombardeio noturno. Diante das limitações do PO-2, as pilotos do regimento precisavam bolar estratégias para tentar garantir a própria segurança e maior eficiência da sua atuação. Devido a pouca capacidade de carga do avião, as aviadoras voavam entre 6 e 10 missões por noite, saídas de bases próximas ao inimigo, às vezes até de 15 minutos de distância de voo entre a base inimiga e a sua base de saída. O ritmo intenso de missões durante a noite impedia que elas descansassem corretamente, e muitas vezes elas atuavam sobre os piores climas possíveis. Nós estamos falando do inverno russo em um avião de cockpit aberto a centenas de metros de altura. Você se posicionava sobre o alvo e tremia inteira. Todo o corpo era tomado por um tremor, porque embaixo havia fogo. Os caças atiravam, os canhões antiaéreos disparavam. Algumas moças precisaram sair do regimento. Não aguentavam. Voávamos basicamente à noite. Por um tempo tentaram nos mandar para as missões diurnas, mas logo desistiram. Podiam alcançar os nossos PO-2 com tiros de fuzil. Após cada missão, as pilotos voltavam para sua base e aguardavam a recarga do avião pelas mecânicas, partiam para o ataque novamente, e quando se aproximavam do alvo, as aviadoras desligavam o motor do PO-2, desciam até uma altura adequada, bombardeavam o alvo, ligavam os motores e escapavam. Isso permitia que seus aviões não fossem detectados pelo som até que estivessem próximos demais do alvo para serem derrubados antes de fazer estrago. Ou seja, mesmo que elas fossem derrubadas, o estrago já estava feito. O capitão Johannes Steinhoff, comandante da unidade mais bem-sucedida da Luftwaffe na Segunda Guerra, chamada Jagdenschweider von Vsigzwein, eu acho que eu pronunciei certo, não sei, afirmou em uma carta escrita em 2 de setembro de 1942. Nós simplesmente não podíamos compreender que os aviadores soviéticos que nos causavam os maiores problemas eram, na verdade, mulheres. Essas mulheres não temiam nada. Elas vinham, noite após noite, nos seus aviões muito lentos. E por alguns períodos, elas não nos deixavam dormir de jeito nenhum. Os alemães apelidaram as pilotos desse regimento de bruxas à noite pelos seus ataques à noite e pelo barulho que os aviões faziam, que os alemães associavam ao barulho de vassouras de palha, dessas que a mentalidade popular atribui às bruxas hoje em dia. As próprias pilotos gostavam do apelido, mesmo que ele tenha sido dado de forma pejorativa e acabaram adotando o apelido para si. O regimento voou um total de 24 mil missões de combate, despejando cerca de 3 mil toneladas de bombas. Se lembrarmos que a capacidade de carga do PO2 era de cerca de 300 quilos, 3 mil toneladas era muita coisa. Mas então, qual foi o contexto mental e ideológico que facilitou a participação dessas mulheres na guerra, não apenas as aviadoras? A historiadora Anna Krylova afirma que, na década de 1930, o governo da União Soviética já tinha medo de uma possível guerra, que poderia chegar a qualquer momento. Por mais que fosse só uma possibilidade, essa suspeita de guerra era o suficiente para que o Estado, militares, jornalistas, escritores passassem a propagandear a mobilização popular para treinamento e preparação, atenuando no processo construções sociais baseadas em instituições de gênero. Ou seja, tentava diminuir as diferenças entre o que seriam coisas de homem e coisas de mulher, na vida cotidiana e na vida militar, inclusive. Claro que o cenário não era excessivamente romântico, como pode parecer num primeiro momento, já que os preconceitos de gênero presentes na sociedade continuaram lá. Mas não podemos ignorar que a propaganda oficial do governo sobre igualdade de gênero fazia algum efeito. Na década de 1930, na União Soviética, houve uma grande mobilização midiática para essa possível guerra iminente, resultando não apenas em representações na imprensa, mas na efetivação de treinamento militar para civis, tanto para os homens quanto para as mulheres. Numa combinação que envolvia campanhas de mobilização para a defesa do país, imaginário de guerra do governo de Stalin, e o discurso oficial de igualdade de gênero, que prometia colocar as mulheres em pé de igualdade com os homens. Esse discurso era o cerne da mensagem bolchevique original a respeito de igualdade de gênero, expandida para as áreas do trabalho, educação e política. E por fim, rumando para a esfera da guerra e do combate. Lenin, por exemplo, em 1920, ao homenagear o Dia Internacional da Mulher, escreveu o seguinte... O movimento operário feminino propõe-se como tarefa principal a luta por conquistar para a mulher a igualdade econômica e social, e não apenas igualdade formal. Fazer a mulher participar do trabalho social produtivo, arrancá-la da escravidão doméstica, libertá-la do jugo degradante e humilhante, eterno e exclusivo, do ambiente da cozinha e do quarto dos filhos. Stalin buscava sustentar o mesmo tipo de pensamento em suas falas públicas, tanto que, em um discurso proferido no ano de 1936, Stalin afirmava que para as mulheres eram garantidos direitos iguais aos dos homens, em todas as esferas da economia, governo, cultura, política e outras atividades públicas. O objetivo dessa mobilização ideológica para uma guerra do futuro era atingir os mais jovens que não tinham participado do furor ideológico da Revolução de 1917, geração essa que, pelo que se esperava, seria o grosso do contingente de soldados soviéticos numa possível guerra, ou pelo menos é o que esperava o partido, já que as representações femininas de mulheres combatentes até mesmo ajudaram a redefinir alguns padrões de beleza femininos. O sucesso dessas representações entre as mulheres não significa que o caminho para que as mulheres se efetivassem no exercício pleno de atividades militares, consideradas coisa de homem, tenha sido fácil. No início, o Exército Vermelho apresentou resistência ao grande fluxo de voluntários ao combate, o que trouxe grande confusão e desapontamento às mulheres interessadas em se engajar na guerra. Depois de uma década de propaganda ideológica reforçando a igualdade de gênero, o preconceito cultural enraizado na sociedade russa e no Exército impediu o recrutamento de possíveis combatentes, enquanto aceitavam homens de formação igual ou mesmo inferior imediatamente. O mesmo preconceito que dificultava a entrada de mulheres no Exército era responsável por dificultar a sua vida depois que elas entravam. Além de questões materiais, como roupas que não eram adequadas para as mulheres porque eram feitas de tamanhos masculinos, botas enormes que também não eram feitas sobre medida para mulheres, etc. O assédio moral e sexual era uma realidade. E as mulheres que recebiam promoções na linha de frente eram imediatamente acusadas de trocar favores sexuais por vantagens. E também tinham que aturar as insinuações de que tentavam engravidar de propósito para ser retiradas do front. A minha suposição, que não é necessariamente só minha, sobre os motivos da mobilização macista de mulheres para a guerra parte de dois pontos principais que só podem ser compreendidos em conjunto. Em primeiro lugar, nós temos a ideologia marxista que, ao menos em sua teoria, prevê a igualdade de gênero no trabalho, na política e em outras áreas do convívio social. A retórica estatal que coloca as mulheres em um patamar de igualdade perante os homens, ainda que o panorama cultural seja desfavorável, era uma forma de legitimar não apenas o regime, mas seus apelos diante dos sacrifícios que uma guerra poderia exigir. A noção de igualdade contribui com a sensação de justiça e de pertencimento coletivo, dando reforço aos apelos por paciência diante dos sacrifícios e esforços além do limite que uma guerra exige. Em segundo lugar, temos a necessidade. Sendo a invasão da União Soviética pela Alemanha uma mobilização militar gigantesca com mais de 3 milhões de soldados, havia demanda por um contingente militar que compensasse o despreparo material soviético diante de um inimigo melhor preparado. Ainda que a ajuda dos aliados com armamentos, alimentação, vestuário e outros apoios tenham sido vitais para a vitória dos soviéticos no fronte oriental europeu, há pouca dúvida de que o elemento mais importante na resistência e na vitória soviética foi o contingente humano, que estava inserido em um contexto de propaganda nacionalista violenta que colocava a vitória sobre a Alemanha, a sobrevivência do estado soviético e os ganhos de outubro, como era dito em alguns pôsteres de propaganda remetendo à Revolução Russa, acima da vida dos sujeitos. Essas duas explicações não funcionam isoladamente. Ao analisarmos os casos de outras potências envolvidas no conflito, podemos ter uma ideia de que fora justamente a confluência da ideologia e da necessidade que permitiu a existência do panorama aqui exposto e analisado. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, tendo acabado a necessidade de mobilização em massa, a visão conservadora que via as mulheres no exército como algo indesejável prevaleceu. A maioria das mulheres ex-combatentes foi desmobilizada logo após o fim da guerra, no outono de 1945. Muitas mulheres esperavam ser lembradas e honradas como heroínas que lutaram por sua pátria-mãe. Ao invés disso, em sua maioria elas foram ignoradas. Assim que a guerra acabou, as imagens de mulheres combatentes foram substituídas por imagens de mães felizes segurando crianças. Embora algumas mulheres, especialmente pilotos, esperassem continuar com o serviço militar ou ao menos continuar voando, a maioria foi desmobilizada depois da guerra. Para piorar, ainda que algumas tenham casado com ex-combatentes que conheceram no front, as mulheres que lutaram na guerra tinham muito mais dificuldade de arranjar casamentos por preconceito, a ponto de esconder que tinham lutado. Muitas morreram com sequelas de guerra, pobres e sozinhas. Minha amiga, não vou dizer o sobrenome, vai que ela se ofende. Era enfermeira militar, ferida três vezes. A guerra acabou e ela ingressou na faculdade de medicina. Não achou nenhum dos parentes, morreram todos. Vivia numa pobreza terrível, à noite fazia faxina em prédios para ter o que comer. Não confessava a ninguém que era uma ferida de guerra e que tinha direito à pensão. Rasgou todos os documentos. Mesmo as memórias das pilotos que combateram nesses três regimentos que eu citei tiveram dificuldade de ir adiante. As memórias delas só eram publicadas depois de passar por uma censura pesada que retirava algumas opiniões que o regime achava problemáticas. Ainda que cerca de 32 memórias tenham sido publicadas entre aproximadamente 1960 e 1989, as aviadoras nunca conseguiram reconhecimento esperado e merecido. Alguns russos, embora eu não tenha nem ideia de quantos, até mesmo negavam que mulheres lutaram na guerra. O tradicionalismo e o preconceito baseados em gênero quanto à participação feminina no mercado de trabalho ainda persiste. Segundo uma estimativa do Banco Mundial, a Rússia é atualmente o país com o maior número de impedimentos baseados em gênero para admissão em empregos. O cálculo afirma que no país 456 tipos de emprego impedem a participação feminina. Como eu falei naquele vídeo sobre as definições de esquerda e direita, o tradicionalismo, os costumes podem ser tão fortes que uma ideologia oficial que defende a igualdade pode não conseguir dar conta de extinguir certos preconceitos. Bom, então é isso, mas não fecha esse vídeo porque eu preciso te dar um recado. Durante o mês de janeiro eu não vou postar vídeos no canal, eu vou tirar férias. Na verdade, durante janeiro eu vou produzir vídeos para programar para o mês de fevereiro e em fevereiro, efetivamente, eu vou tirar férias e esquecer que o mundo existe. Então não estranhe se durante janeiro não aparecer nenhum vídeo. Pode até ser que eu poste alguma coisa em janeiro, mas a minha previsão é não postar nada, a não ser talvez algum vídeo de recado ou alguma coisa do tipo. Por via das dúvidas, inscreva-se no canal, assim você não vai perder nada. Desde que, é claro, você sempre dê uma olhada no seu feed de inscrições para ver as novidades dos canais nos quais você é inscrito. E você pode também, depois de inscrito, clicar naquele botão do sininho para receber notificações específicas de vídeos novos no leitora obrigatória. Eu espero que vocês que acompanharam o canal durante esse ano ou que chegaram no meio do ano tenham gostado do conteúdo apresentado até aqui. E eu espero que eu consiga manter esse canal permanentemente. Mas claro que para continuar fazendo esses vídeos, eu preciso da sua ajuda. Inscrevendo-se no canal, curtindo os vídeos que você realmente gostar, não precisa dar like se você não gostou, eu não faço questão. E claro, compartilhar os vídeos do canal com outras pessoas que você acha que podem se interessar. Na sua timeline do Facebook, por exemplo, é o tipo de coisa que ajuda a trazer mais pessoas para o canal. E se você tem uma página do Facebook, conhece alguém que tem uma página do Facebook cujos vídeos do Leitura Obrigassória vão se encaixar com a temática da página, pode compartilhar lá também. Eu agradeço toda a ajuda que contribua para que esse canal continue crescendo. Muito obrigado e até a próxima.